No início, foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro celular, não precisa ligar mais Só que foi eu, quem terminou, quem foi largado na esfera Eu cheguei em minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final, vou só ir pra onde ela tá Cada beijando roxo, eu trabo o cadáver, eu morrinho de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me mata na unha, diz que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda embora, sou preso na sua vida, na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final, só ia pra onde ela tava Cada beijo no roxo, contra a boca dava, eu morri de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me mata na unha, diz que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda embora, sou preso na sua vida, na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, vai ter que me aceitar de volta Ah, vai ter que me aceitar de volta Ah, vai ter que me aceitar de volta A dor está na hora da gente voltar A dor está na hora da gente voltar Não dá certo ser de lá e ir de cá A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Não encontrei o melhor que o seu O seu sorriso foi desenhado por Deus Vou fazer de tudo pra te conquistar Minha menina, minha menina Volta, volta pro vaqueiro Volta, que eu estou sofrendo Volta, me perdoa o que eu te fiz Volta, volta Quando chegar a noite eu vou te procurar Sair pela cidade pra te encontrar A minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina Eu sei que tá com raiva, não quer mais saber Porém, na minha escuta eu amo Você tô com saudade Tô com saudade Volta a ser minha metade A dor está na hora da gente voltar Não dá certo ser de lá e ir de cá A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Não encontrei o melhor que o seu O seu sorriso foi desenhado por Deus Vou fazer de tudo pra te conquistar Minha menina, minha menina Volta, volta pro vaqueiro Volta, que eu estou sofrendo Volta, me perdoa o que eu te fiz Volta, volta pro vaqueiro Volta, volta pro vaqueiro Quando chegar a noite eu vou te procurar Sair pela cidade pra te encontrar A minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina Eu sei que tá com raiva, não quer mais saber Porém, na minha escuta eu amo Você tô com saudade Tô com saudade Volta a ser minha metade Meu amigo Carlos Supernova O meu amigo David Rancho do Pico Ei, da melhor carne só do Ceará de Colômbia Henrique Lade, eu não me dei Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse céu do amor Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu negro Esse céu do amor Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu negro A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Paredão da barba Paredão da uva Paredão da uva Chama na moda R su F-250 Pressão Baixa top Vamo lá Que esse sujeito volta aqui pro seu negro A cidade inteira sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Eu tô pra que tu se ama Vem curtir o paredão E as nove reais mexendo o rabetão E as nove reais mexendo o rabetão Chama o garçom, traz o gelo, traz o isto, é seu nome Que essa farra não tem nada pra parar Bora beber, bora beber, bora beijar E as nove reais mexendo o rabetão E as nove reais mexendo o rabetão E as nove reais mexendo o rabetão Me acercendo o pão depois para papar Chama o garçom, traz o gelo, traz o isto, é seu nome Que essa farra não tem nada pra parar Bora beber, bora beijar E as nove reais mexendo o pão depois para papar Pera beber, bora beijar E as nove reais mexendo o rabetão A música é o raqueiro Mas escolhi seu raqueiro A raqueira não escolheu Trago comigo os conselhos seus E veja aí de cima que na terra eu sei que os vasos seus Aê, serra e saia rodada Divago Barreto, rebanho, saia rodada Vai, me desculpa as manofens com uma dada Se o dom de cena queiro me escolheu Desaba a perda A minha dina nessa vida é puxador Vai, assim como o senhor foi um homem respeitado Da raqueirada o melhor derrubar Eu só queria te orgulhar como um filho Pai, eu sei que o senhor não queria que eu passasse Por tudo que na sua vida foi um desgaste Sonhava que um dia me formasse uma fácula Mas escolhi seu raqueiro A raqueira não escolheu Trago comigo os conselhos seus E veja aí de cima que na terra eu sei que os vasos seus Mas escolhi seu raqueiro A raqueira não escolhi Trago comigo os conselhos seus E veja aí de cima que na terra eu sei que os vasos seus Pai, eu sei que o senhor não queria que eu passasse Por tudo que na sua vida foi um desgaste Sonhava que um dia me formasse uma fácula Mas escolhi seu raqueiro A raqueira não escolhi Trago comigo os conselhos seus E veja aí de cima que na terra eu sei que os vasos seus Mas escolhi seu raqueiro A raqueira não escolhi Trago comigo os conselhos seus E veja aí de cima que na terra eu sei que os vasos seus E o Chan Cedês O mural de Rui Bahia Era morador do sertão Marcado em calo na mão lá do interior Mas mora na cidade procurar melhoras Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar e nasceu o amor E o Matute se apaixonou Pela menina da cidade virando o doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe negra, desiste, não vou E o Matute se apaixonou Pela menina da cidade virando o doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe negra, desiste, não vou Era morador do sertão Marcado em calo na mão lá do interior Mas mora na cidade procurar melhoras Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar e nasceu o amor E o Matute se apaixonou Pela menina da cidade virando o doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe negra, desiste, não vou Não se preocupe negra, desiste, não vou Aquele dia Aquele dia Logo bem no dia que você foi Porque eu não sentei em outra mesa Não devia ter dito aquele oi Você não merecia o meu sorriso Nem o meu convite pra dançar Queria não ter te conhecido Aonde é que a perda pra pagar Que tal a gente se desconhecer Fingir que nunca se viu Foi um total desprazer É isso mesmo que cê ouviu Queria um colírio pra dizer Aquela foto de nós dois Se eu reconhecesse sua faça Hoje eu não seria bom Se eu reconhecesse sua faça Hoje eu não seria bom Se eu reconhecesse sua faça Hoje eu não seria bom Que tal a gente se desconhecer, fingir e educar se viu Foi um total desprazer, é isso mesmo que você ouviu Queria um colírio pra dizer, aquela foto de nós dois Se eu reconhecesse sua farsa, hoje eu não serei amor Se eu reconhecesse sua farsa, hoje eu não serei amor Se eu reconhecesse sua farsa, hoje eu não serei amor Deve tá muito bom aí, pra me ligar a essa hora A sua foto não condiz, com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum, que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei, e ela fez, o que cê tá me prometendo agora Ela tá no Viva Voz, ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo a boa a gente tá Ela tá no Viva Voz, ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo a boa a gente tá E o Chancelês, o Monal de Rui País Achou mais um amor comum, que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei, e ela fez, o que cê tá me prometendo agora Ela tá no Viva Voz, ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo a boa a gente tá E ela tá no Viva Voz, ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo a boa a gente tá Alô, Bruno Doutor, Alisson do Posto Para o Tune, garoto Mais anos e patos Para o meu Doutor, Zé e Belanda Tio Rio Para a masculinidade, soldado, mercado, bom preço Galera de Abaite, turma, não vai lá Ô, Maicon E o São Brás, vai chegar E o Chancelês, o Monal de Rui País Cala, Marcia, Filipe Ô, R10 Taca, suíde aí, garoto TNT Estourou tudo Eu só vivia na boate Curtindo o som do batidão Era os plebóis tomando uísque E as vindas no jim com limão Mas um dia foi convidado Pra uma festa do interior O pagadão no meio do lado E uma batida que grudou A poeira subiu e a galera endoidou E oi, 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 oi Avisou com o braço que o piseiro estourou E oi, 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 oi Oi, 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 oi Avisou pro braço que o piseiro estourou Oi, 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 oi Respeita essa pegada que veio do interior Eu só vivia na boate Curtindo o som do batidão Era os plebóis tomando uísque As vindas no jim com limão Mas um dia fui convidado Pra uma festa do interior O pagadão no meio do lado E uma batida que grudou A poeira subiu e a galera endoidou Oi, 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 oi Avisou com o braço que o piseiro estourou Oi, 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 oi Respeita essa pegada que veio do interior Oi, 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 oi Avisou pro braço que o piseiro estourou Oi, 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 oi Respeita essa pegada que veio do interior Supermercado por preço Onde a mais de fuma no Pará, ô, Maicon E o Sobraz, ô, Pacheca Alô Barbaro Transporte A gente tinha combinado que já dava tudo errado Que não dava mais Marcamos um ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo Com um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo Com um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? Como é que eu largo dela? E o chancelês O Ronaldo do Ibaí Enche de perfume no corpo Com um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor E a gente fez amor Oh, oh, oh Como se fosse o último pedido E a gente fez amor E a gente fez amor Como é que eu largo dela?